Então deixa eu colocar R$100 lá, só pra você ver como funciona, pra você ter noção de como que isso vai acontecer. Tem que ter pelo menos R$100, tá? E eu não tenho R$100 no Inter. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ao vivo. Tem gente que tem dúvida de como que faz, né? Até isso, tem dúvida. Então não tem problema. A gente vai ensinar aqui agora, ao vivo, tá? E aí eu já mostro pra vocês na conta os R$100 e você vai ver como que eu vou fazer aqui com vocês. Aí tem uma técnica. Essa técnica que eu quero que você pegue. Tá? Então vamos lá. E pasmem vocês. Mesmo sendo uma jogada do Inter do Gourmet, esse cartão te dá 6 acessos gratuitos por ano em Salavip do Lounge Key. Ou seja, você tem um cartão Black, era débito, virou crédito com Salavip de graça. 6 acessos. Eu tô aqui com você na conta do Inter, tá? Aí, olha lá. A cartão Platio, o Cashback, a Divisor, a Disposição. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Cliente One. Tá vendo aqui, ó? Ser Inter One. tá vendo? Já tá divulgando pra você ser o ONU. Eu acabei de falar pra você. O segmento é média renda do banco. Uniclass, Bangog e tal. Aqui, ó. Tá anunciando aqui. Tá vendo? O que que você vai fazer? Tá vendo essa parte aqui de investimento? Ó. Lembra que seu cartão é de débito ou tô com o nome sujo no SPC. Não tem nenhum problema, tá? Serve pra quem tá com o nome no SPC também. Você vai clicar nesse botão aqui, tá? Você vai clicar nesse botãozinho aqui. Beleza? Nesse botãozinho, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai vir aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Renda fixa? Aqui em cima, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Renda fixa. Tá vendo? Renda fixa. Beleza? Clique em renda fixa. Vai abrir pra você CDB com liquidez 90, LCI, Cricrade, Ventures. Você vai clicar nesse botão aqui, ó. CDB mais cartão de crédito. O que que você vai fazer? Eu vou fazer ao vivo com vocês aqui, tá? Eu não sei se o sistema vai permitir esse horário eu fazer. Eu vou fazer um pix rapidinho pro Inter que eu quero mostrar pra vocês ao vivo como que isso acontece. Então, deixa eu só sair da telinha aqui e fazer rapidamente um... Eu não tenho dinheiro no Inter. Então, deixa eu colocar R$100 lá só pra você ver como funciona pra você ter noção de como que isso vai acontecer. tem que ter pelo menos R$100, tá? E eu não tenho R$100 no Inter. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui ao vivo. Tem gente que tem dúvida de como que faz, né? Até isso. Tem dúvida. Então, não tem problema. A gente vai ensinar aqui agora ao vivo, tá? Então, deixa eu só fazer um pix rapidinho de R$100 pra poder chegar lá pro Inter e aí eu já mostro pra vocês na conta os R$100 e você vai ver como que eu vou fazer aqui com vocês. Aí, tem uma técnica. Essa técnica que eu quero que você pegue, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pagar aqui o pix. Sem pila. Sem pila. Só R$100. Porque eu não uso a conta do Inter pra movimentar. Não faço isso. Então, deixa eu mandar pra vocês. Pronto. Já chegou lá no Inter. Sem pila. Já chegou. Maravilha. Rapidão, né? O pix é bom por isso. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Caiu lá R$100 na minha conta. Certo? Então, vamos lá. Eu vou entrar de novo lá no investimento. Vou clicar naquela tela que vocês viram comigo. Lembrando que tá no SPC. Não tá? Não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. CDB mais cartão de crédito. Aqui o limite mínimo pra aplicar aqui é R$100. Tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó. Colocar R$100. Ok. E confirmar o contrato, ó. Confirmar o contrato. Tá vendo aqui, ó? Então, o que vai acontecer aqui agora? Olha aqui, ó. Olha a mágica acontecendo. Olha a mágica acontecendo. Tá vendo aqui, ó? Eu tô com R$100 e ele vai render o seu dinheiro parado aqui. O seu dinheiro parado, ele vai continuar rendendo 80% dele. É um pouquinho mais que a poupança. Tá? R$100. E olha isso daqui, ó. O que vai acontecer aqui agora. Eu tenho R$20.000 de limite pro Inter no Black. Que eles me deram. Tá? Olha o que vai acontecer. O meu limite, após os R$100, vai ficar como? Vai ficar R$20.100. Sendo que eu pus agora e R$20.000 que é do Inter. Se eu concordar com isso, eu clico em investir. Confirma. O banco vai mandar R$100. R$100 ao vivo. Aí, ó. Pra vocês verem. Limite investidor liberado. Maravilha. Vamos lá agora no segundo ponto. Vamos lá comigo no segundo ponto. Vocês vão clicar aqui, ó. Nesse botão aqui. Chamado Inter do Gourmet. Tá? De novo. Eu tenho R$20.000 mais R$100 que eu fiz agora. Então R$20.100. Se você não tem o valor, por exemplo, De limite do cartão, Você vai colocar um pouco mais. Por exemplo, R$500. Tá? O mínimo ali R$500. Pra poder valer. Você vai fazer então o quê? Clicar Inter do Gourmet. Tá? Clica aqui. Você vai clicar aqui. Vai abrir pra você. Pra mim não. Porque eu assinei e cancelei. Mas ele considerou um ano. Tá? Nessa tela aqui. Vai abrir uma tela pra você. Escrevendo Inter do Gourmet Black. Você vai clicar aqui. E vai assinar essa assinatura. R$450.000. Tem um desconto anual. R$420.000, se eu não me engano. Em cinco parcelas. Você colocou R$500.000 de limite lá. Vai descontar desse valor. Pra você pagar por mês o valor X. Tá? Bem. Em até sete dias úteis. Vai abrir pra você nessa tela aqui do Inter do Gourmet. Uma imagem pop-up do Black do Inter. Você vai clicar nessa imagem do pop-up do Black. Contratando o Black. Ou seja. O seu cartão Gold. Passa a virar Black. Vai chegar em 22 dias na sua casa. Você vai usar o cartão com esse limite que você tem de R$500.000. Não sei qual é o valor. E vai pagar em dia a fatura. Você vai comprar e vai pagar. Vai comprar e vai pagar. Cashback de 1%. Cashback de 1% nesse cartão Black. Pague pelo menos três faturas. Três faturas. Desse cartão. E libera o Open Fine para o banco que você quer ter relacionamento. O Inter. Logo logo vai estar liberando pra você o Open Bank. Liberando o Open Bank. Você passa as informações do Inter para o outro banco. E aí o banco vai saber que você tem um cartão Black. Vai ficar mais fácil pra você ter relacionamento com o outro banco. Sendo um cliente Black do Inter. Então quando tiver disponível pra você o Open Fine. Você libera os dados. Que você tá movendo na conta do Inter. Você é um cliente que tem um cartão Black. E pasmem vocês. Mesmo sendo uma jogada do Inter do Gourmet. Esse cartão te dá seis acessos gratuitos por ano em sala VIP do Lounge Key. Ou seja, você tem um cartão Black. Era débito, virou crédito com sala VIP de graça. Seis acessos. Se você não viaja muito, viaja uma vez ou duas no ano. O cartão te atende. Seis acessos de graça no Lounge Key. Se na sua cidade tiver o Inter do Gourmet. O restaurante que vocês estão vendo aí. Compra um, ganha outro grátis. Cara, você paga a assinatura só nos restaurantes que você dá de graça o prato com a sua esposa. Pro seu esposo. Seus filhos. Porque compra um, ganha outro. Você já ouviu falar no restaurante Pecorino? Seu dia, dois membros do canal me pediu uma referência em São Paulo. Falei, vai no Pecorino que você vai adorar. Eles foram no Pecorino. Tiraram até foto e me mandaram. Cara, luxo. Chique demais. Gostoso o prato. Comida boa. Barato. Compra um, ganha outro. Então se você frequenta restaurantes. Também você ganharia vantagem com esse plano. Se pra você na sua praça não tem esse restaurante. Não tem essa situação de praça. Alagoas tem. Bahia tem. Alagoas, Bahia. Ceará. Federal. Distrito. Espírito Santo. Minas. Paraná. Paraíba. Pernambuco. Pará. Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Santo Etrém. São Paulo. Então tem um restaurante na sua cidade. Você escolhe. Por exemplo. Barueri. Aí você vai comprar um prato. América. Alphaville. Pecorino. Aqui. Que eu falei pra vocês. Olha que maravilha. Um luxo. Olha que delícia. Você compra um prato. Ganha outro. Então você indo algumas vezes. Cinco, seis vezes. No restaurante durante um ano. Você paga a mensalidade de 420 que você pagou até o Black. Ou seja, sai de graça. Então essa é uma das possibilidades de você conseguir ter o Black do Inter. Quando o Inter liberar o Open Find, você libera os dados para o Banco X. Você tem um histórico de bom pagador. Relacionamento. E tem o cartão Black. O banco vai saber disso. Vai passar os dados. E você tem o cartão Black. Por que ele tem um Black no Inter e aqui com a gente ele não tem? Porque o banco não sabe que você fez uma jogada para ter esse cartão do Inter do Gourmet. O banco que recebe a informação não sabe que isso aqui é um Inter do Gourmet. Sabe que é um Black. Então é uma oportunidade para você ter um cartão. E ele aceita mesmo negativado ao SPC. Porque você vai fazer a assinatura. Vai transformar o cartão no Black. Vai ter os seis acessos grátis por ano em sala VIP. Mas o problema daqui é que só entra o titular. Então se é casado, por exemplo, a esposa e o esposo. Os dois teriam que fazer a mesma jogada. Porque esse cartão não deixa entrar acompanhante. O que é 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 Tchau.